O Dia dos Pais, assim como as datas comemorativas são muito importantes, né? E o comércio já se prepara para o segundo domingo do mês de agosto e a perspectiva é de boas vendas. A reportagem, Sergine Cardoso. O Dia dos Pais já está bem aí, quase batendo na porta. Já é tempo de pensar em que e como vai presentear o paizão neste ano, que também merece uns bons mimos. A Esther ainda não definiu o que vai dar, mas já está pensando nas possibilidades. Ano passado eu dei um copo, esse ano eu estou pensando ou em dar uma camiseta do Santos, levar ele para comer alguma coisa, fazer um churrasquinho, alguma coisa do tipo, ou dar até um perfume para ele também. Foi uma pessoa que me colocou no mundo, né? Então é muito importante, não só para mim, mas para ele, né? A Maria já sabe que vai dar algum presente. Até porque, além de ser Dia dos Pais, é também aniversário do pai dela. Eu pretendo fazer, dar algum presente para ele, né? Em vez de fazer alguma coisa, comprar uma camisa ou algum perfume, sei lá, alguma coisa assim. A sua família pretende fazer alguma festa? Eu acho que sim, porque minha família todo domingo costuma fazer um churrasco, alguma coisa. Acho que vai ser a mesma coisa. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, 63% dos consumidores devem fazer alguma comemoração em homenagem ao Dia dos Pais neste ano de 2024. O levantamento também aponta que as pessoas pretendem desembolsar um valor a mais em relação ao ano passado. 53% dos consumidores devem investir acima de R$ 150 nessas comemorações, o que resulta em uma média de R$ 214 para esta data. 87% dos consumidores devem passar o Dia dos Pais em reuniões familiares com almoço ou jantar. E 8% pretendem ir a um restaurante. Ao todo, a data comemorativa deve movimentar mais de R$ 15,5 milhões na economia de Três Lagoas, segundo a pesquisa. O setor de alimentação é o principal responsável por este número. O Almir Lopes, que atua como gerente de uma rede de supermercados em Três Lagoas, já está se preparando para a data especial e garante que deve haver promoções especiais pensando neste momento. A gente está preparando muita carne, picanha, temos completo para o seu churrasco. Acabamos de receber uma remessa de vinho importado, para você comprar para dar para o seu pai, vinho especiais, diferenciado. E também temos ali um setor de restaurante para receber a pessoa que quer pagar o almoço para o seu pai, está tranquilo. A gente procura mais churrasco para o Dia dos Pais, né? Acho que todos os filhos, o seu organismo, para fazer o churrasco para o Dia dos Pais. E a gente toma aqui para atender você com aquela carne especial completa. As intenções de compras de presentes tiveram uma queda de 5% neste ano, bem como o valor médio de investimento, que foi de R$ 214,00 no ano passado, para R$ 193,00 em 2024. A pesquisa aponta que os consumidores que vão dar algum presente devem optar por roupas. As compras deverão ser realizadas presencialmente em lojas do centro. A maior parte pretende pagar à vista, o que é positivo para os dois lados, como aponta o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Torres. Quando você vende um produto à vista, você tem menos encargos. Porque quando você vende a prazo, geralmente você vende com cartão de crédito. Você vendendo com cartão de crédito, aqueles encargos, ele acaba saindo como o valor da mercadoria. Aí você acaba pagando todos os encargos simples, ICMS, tudo em cima daquele valor majorado com juros. Uma mercadoria, vamos dizer, que custe R$ 1.000 a prazo. O preço dela à vista é R$ 850. Se você vender à vista, você vai pagar imposto sobre os R$ 850. Se você vender à prazo, você vai pagar o imposto dos R$ 850. E os R$ 150, que não é venda nenhuma, que é mero juro ou é reposição da moeda, você acaba gastando muito mais. Quer dizer, é prejudicial tanto para o consumidor quanto para o empresário. O presidente destaca a importância de valorizar o comércio local nestas datas comemorativas. Porque ele tem a garantia de que ele vai ter um bom produto, se ele quiser trocar, fica mais fácil. Então, é tudo muito importante isso. E a dinâmica do comércio do Trelagos é essa, né? Nós estamos observando a cada data comemorativa as características do nosso consumidor. Ele prefere comprar onde ele tem o melhor atendimento, né? Enfim, eu vejo que isso é muito salutar para nós. Então, eu vejo que isso é muito bom.